Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô indo dar uma volta agora. Quero ver se eu consigo entrar ali nos museus, porque a gente não paga, né? Vou ver qual museu que deixa filmar lá dentro, tá? Eu acredito que nenhum deva deixar, porque geralmente museu eles não deixam filmar, né? Mas vamos ver se dá certo aí, aí a gente filma, tá? Ontem eu fiz um outro vídeo de comida, só que eu percebi, só virar a câmera pra lá, peraí. Só que eu percebi, gente, que ficou muito ruído, né? Que são os granuladinhos ali do ISO, que é a qualidade então da luz, que influencia na filmagem da câmera. E eu fiz esse daí e o outro que eu fiz na cabeça também achei que ficou muito granulado o vídeo e precisaria de ter mais luz pra essa câmera, que eu acho que ela é uma câmera mais pra sair na luz, assim, durante o dia mesmo. Ou eu não tô sabendo ainda mexer com ela, né? Mas como eu tenho a T5i, eu também vou tentar fazer filme de vlog de comida com aquela lá também, porque eu tenho que usar ela, né? Apesar de eu não sair muito com ela também pra fazer fotografia, quero ver se eu aprendo a dar o foco nela, porque eu tenho muito equipamento e eu acabo não usando nenhum, né? Aí fico comprando, comprando, se bem que essa daqui eu amei ela pra sair mesmo na rua e não me arrependo de ter comprado, viu? A T5i eu acabei me arrependendo um pouco, não pela qualidade, mas por ela ser uma câmera pesada, né? Então como eu saio viajar, ando muito a pé, então essa câmera pesada demais, ela é um pouco ruim. Mas como eu tô meio parada aqui dentro de casa, vou ver se eu faço esses vlogs de comida, então, com ela. Vou experimentar, daí eu mostro pra vocês, a gente vai vendo qual que vai se adaptando melhor, tá? Vou dar um pulo aqui aqui nesse museu, do Eco Museu do Zezere, vamos ver se a gente pode entrar sem pagar e filmar, né? Aqui é o Museu dos Descobrimentos, né? Como eu já mostrei pra vocês, a gente só pode fotografar. Vamos ver se daqui, vamos dar uma subidinha lá, já perguntamos pra moça se podemos filmar ou não. Olha, gente, então aqui o museu, ele me permitiu filmar, tá? Vem explicando aqui sobre o rio Zezere mesmo, aquele rio que eu já fui ali com vocês, que eu acabei batendo perna só e não encontrei. Provavelmente a filmagem vai ficar com um pouco de granulado também, porque não tem muita luz, né? Então, como eu disse ali no caminho, o... Essa câmera aqui, eu não sei ainda configurar ela pra que ela aceite essa pouca luminosidade, mas se não der certo aqui a luminosidade, eu venho outro dia, eu já tô vendo que ela tá ficando com bastante granulada aqui na filmagem. Eu venho outro dia com a outra câmera e filmo de novo, tá? Eu vou primeiro filmar pra vocês, depois eu volto aqui e leio pra mim. Olha, aqui tem uma instrução pra você assistir aqui alguma coisa. O processo imutivo do nosso planeta está dividido em eones, grandes escalas de tempo que por sua vez estão divididas em eras geológicas. Estas divisões permitem identificar as várias alterações que o planeta sofreu até à configuração que hoje lhe é conhecida. Ao longo do Zezere, algumas das influências desses períodos contam a história deste vale milenar. O eone pré-câmbrico é constituído pelo arcaico e pelo próterozoico. No arcaico, o fluxo de calor da Terra era aproximadamente três vezes maior que o atual. A luz da atmosfera era bastante diferente da que hoje conhecemos. Constituída essencialmente por metano e outros gases que seriam tóxicos. Há maior parte da vida hoje conhecida. Olha, gente, bem legal, porque aqui, olha, a gente vai com o dedo aqui, está vendo? Só com o dedo a gente já clica no lugar que a gente quer assistir. Olha que interessante. Aí ele já abre ali a janela. É no próterozoico que se manifestam já algumas formas de vida. É deste período que datam os primeiros fósseis de organismos vivos. Chique, né, gente? Eu vou mostrar para cá que está entrando gente e depois a gente, depois eu volto para fechar. Muito legal, né? Vamos ver aqui. Aqui. Aqui são as alas que são encontradas, ó. Se veja, Belmonte é uma vila tão pequena e com tanta coisa maravilhosa. Bom, gente, eu vou fazer mais rápido porque já está dando tilts aqui. Esse cartão, ele é muito pequeno. Está aqui só para vocês terem uma ideia mesmo de como que é o museu, tá? E uma outra vez eu volto aqui novamente com... Olha, aqui também é ativado pelas mãos, está vendo? Olha que legal. Aí uma outra vez eu venho aqui para filmar legal de novo, tá? Porque esse meu cartão aqui... Ah, que bonitinho, gente. Esse meu cartão aqui, ele não está suportando a qualidade da câmera, sabe? Só para vocês terem uma ideia de como que é o museu. Aqui o percurso dele, ó. A maquete do percurso. Deu uma pena, né? Esperar chegar o cartão aí de semana que vem. Para poder fazer um vídeo legal aqui para vocês. Tem uma salinha aqui também, gente, com uma TV. E passa um filminho aqui. Vamos ver o que ele vai passar aqui sobre o museu, ó. Mas não vai dar para eu filmar porque é... Começa, como tudo começa. Impercebível, infinitamente pequeno. Ao cair do céu sob a forma de chuva ou neve, a água é retira no céu da montanha. Saturada, generosamente a valha e a batalha. Assim, na rua dos marcadores, um corredor gigantesco de duas formações, conhecidas com os sustentos nomes de câncaros, o mago, no raso, nasce. Cota a corta, o zezo. Entre as rochas e sobre a prestação... Gente, vou finalizar rapidinho aqui o vídeo porque não está aceitando mais o cartão aqui. Queria agradecer aqui a gentileza do Tiago que teve comigo ali no museu. Muito educado. Como é gostoso, né, gente? A gente conversar com pessoas educadas. E fui muito bem atendida, muito bem recebida lá no museu. Se você vier Belmonte, então não deixe de ir lá conhecer porque realmente tem bastante informação sobre o rio e é bem interessante. Bom, eu deixo um grande abraço aqui para vocês de Belmonte, aqui do Eco Museu do Rio Zezere. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente!